Gente, será que uma empresa pode limitar a quantidade de vezes que os funcionários vão ao banheiro ou o tempo de permanência? Pode parecer estranho falar disso, não é? Mas tem uma polêmica, uma empresa, onde foi fixado um cartaz até por funcionários do Departamento de Recursos Humanos. E aí o assunto correu pelas redes sociais, o Manhã Total resolveu conversar sobre isso. E a gente recebe agora o advogado trabalhista Jorge Vinícius Salatino de Souza. Bom dia, obrigada pela presença. Eu queria, eu que agradeço. O senhor chegou a ver esse cartaz que está gerando tanta polêmica? Eu vi a notícia na internet e realmente é um fato bastante curioso, né? A empresa se propôs a esse tipo de situação. Bom, agora eu quero perguntar para a minha editora, Loha Machado. Ah, exatamente, pessoa atenta, jornalista de primeira. Olha aí, está na tela para o pessoal de casa. Esse aviso fixado pela empresa pede para que a pessoa faça determinada necessidade e não outra, evite fazer no trabalho e procure fazer em casa. Isso fere o direito do trabalhador? É, esse tipo de conduta de limitar o número de vezes que a pessoa utiliza o banheiro ou até mesmo o tempo, sem dúvida nenhuma, viola os direitos mais fundamentais de qualquer trabalhador. A Constituição Federal, ela garante os direitos fundamentais de uma maneira geral e isso daí é uma afronta, né? Eu estava olhando aqui e prestando bastante atenção. Esse tipo de situação, o senhor tem notícias sobre ter gerado demandas aí na Justiça? É, ontem eu até tive cuidado de verificar, existe um aumento nesse tipo de demanda, eu olhei alguns dados, a informação era de que o Tribunal Superior do Trabalho teria aumentado o número desse tipo de demanda, né? Então, parece que a conduta tem aumentado, né? Essa conduta de tentar limitar o número de vezes e até mesmo o tempo de utilização do banheiro. E que nome se pode dar a isso? Isso é um dano moral clássico, né? Isso é uma violação de direito fundamental, tá? Do trabalhador, então isso não pode acontecer. É, como que o trabalhador deve proceder, né? Porque muitas vezes, na condição de funcionário de uma empresa, ele se sente ali lesado em seu direito, mas fica temeroso de tocar no assunto, às vezes toda uma equipe fica ali preocupada. E muitas vezes é perigoso para a saúde você dizer assim, olha, não vá ou você está indo de novo ao banheiro? É, o que acontece é o seguinte, no curso do contrato de trabalho, dificilmente o trabalhador, ele vai reagir de alguma forma a esse tipo de situação. Aí o papel dos sindicatos, né, representativos das categorias para tentarem atuar quando esse tipo de situação for constatada, ou depois do término do contrato de trabalho, o trabalhador possivelmente vá reclamar a respeito desse tipo de situação que pode gerar dano moral, né? Para você que ligou agora, aqui no Manhã Total, vamos conversar aí sobre qual é o direito das empresas, depois dessa polêmica toda na internet e redes sociais, sobre a limitação do tempo. Olha aí, a gente coloca para você mais uma vez na tela sobre este material fixado aí em uma empresa. E a gente aproveita para perguntar o seguinte, algumas empresas às vezes alegam a vigilância sobre o tempo de trabalho de um funcionário por conta de equipes pequenas, de demandas sempre muito grandes, às vezes alguns setores não podem parar definitivamente? A linha entre o direito e o abuso desse direito, ela é muito tênue, né? Então, o empregador, ele pode exercer um controle, mas esse controle é um controle, digamos, bastante genérico, um controle geral, não determinado, não, ó, x vezes, não por tanto tempo, até porque a gente sabe que é impossível a pessoa ter controle pelo tempo, que é de fato que ela vai utilizar o banheiro ou não, ou o número de vezes que ela vai ou não utilizar o banheiro, né? Então, assim, esse controle, ele, do empregador, no sentido de dirigir o trabalho dos seus colaboradores, relativa à eficiência, não é? Ele pode acontecer, mas ele não pode ultrapassar essa linha temer. Ele pode ser feito até em forma de conscientização desse próprio funcionário, da própria equipe? Sim, sim. Até esse tipo de comportamento, ele vai na contramão do que se prega hoje, né? Eu tive informações, né, a respeito de que hoje as empresas, elas incrementam os espaços internos, né? Então, os banheiros, esses dias eu estava lendo em um artigo que falava exatamente o contrário, que as empresas melhoram o espaço do banheiro, para que as pessoas se sintam, de fato, acolhidas pela empresa, né? A notícia era até que as empresas transformam banheiros internos em banheiros de shopping, né? Então, para que as pessoas se sentam abraçadas, né? Nessa relação, que é uma relação complexa. Isso pode motivar muito mais. Tem pergunta chegando para a gente aqui, nós agradecemos a sua audiência. Tem gente querendo saber se existe na legislação alguma coisa sobre número de sanitários, de acordo com o número de funcionários? É, existem as disposições, né, de segurança e medicina do trabalho que regulam aí os espaços internos da empresa. E, de fato, eu não me recordo o número correto, mas existem disposições, né? Tem que ser uma quantidade que atenda às necessidades da empresa, de fato. Tem mais perguntinhas chegando. Eu peço que você coloque o seu nome para a gente, para que eu possa citar aqui com muito carinho, porque esta sala aqui do Manhã Total é a sua sala também e a gente fica muito feliz com a participação. Tem mais uma perguntinha? A pessoa diz o seguinte, se determinado funcionário está abusando do uso do banheiro, o correto seria demití-lo? Ele pode ser demitido, sim. Sem justa causa? Ele, se constatado aí, vai depender, óbvio, do contexto, mas pode ser, inclusive, demitido por justa causa. Que coisa interessante. Bom, essa relação precisa ser de muito respeito, pautada na legislação, mas também na coerência, né? Porque a empresa precisa do funcionário, o funcionário precisa do emprego. Claro. É, a gente costuma falar que as relações contratuais e o contrato de trabalho, um deles, ela deve ser informada desde a sua Constituição, seu desenvolvimento até o seu encerramento, por respeito, né? Então, o respeito ele tem que imperar nesse tipo de situação. Tá certo. Muito obrigada pela presença. Falei com o advogado trabalhista Jorge Vinícius Salatino de Souza. Volte mais vezes ao Manhã Total. Estou à disposição. Excelente dia, excelente feriado, tá certo? Tchau, tchau.